Pessoal, vou jogar o zoom aí e ver se dá pra ver aí. Olha aí. Cara, isso aqui é fora do comum. Olha isso, olha isso. Pessoal, olha só. Galera, quem tá lembrado de um vídeo que eu postei, há um ano atrás aí, mais de mil tilápia nesse rio aqui. É o rio Meia Ponte, pessoal. Pessoal, essa é a parte, é uma parte mais poluída do Meia Ponte. Pessoal, acabaram com as tilápia tudo. Conseguiram meter a rede e acabar com tudo aqui, pessoal. Bem que a mulher aqui de frente aqui falou que teve gente que veio passar a rede aí, cara. Pessoal, você chegava aqui nessa beirada, era cada tilapão gigante, galera. Cada tilapão gigante. Não tem nada, pessoal. Não tem nada. Conseguiram acabar com tudo. Eu não acredito nisso, cara. Você via só o cardume em cima da água. Eu tô em cima da ponte. Olha só os dois tocos de tilápia que tem ali. Um entra e a pedra ali. Eu não tô num reflexo que eu não tô vendo é nada. Deixa eu ver aqui se eu foco. Olha lá. Uma aqui. E a outra do lado lá, pessoal. Entre as pedras. Moço, é tilapa de dois quilos pra mais. Olha a outra lá. Ah, elas estão lá, galera. Só que não tem aquele tanto mais. Vocês lembram? Olha lá. Olha o carduminho ali que tá na beirada lá, ó. Galera. Ó. Ainda tem umas tilapas grandes aqui ainda. Galera, achei um cardume grande lá naquela beirada lá. Eu tô de cima da ponte aqui. Daqui dá pra ter uma visão melhor. Tilápia preta. Olha lá, ó. Vocês estão vendo? Olha lá. Um velhinho acabou de me falar aqui que tá pegando elas com massa de pão, galera. Massa de pão. Só com massa de pão. Olha lá. Ó as bichonas lá. E você não vê filhotinho, não, pessoal. Só bicha de meio quilo pra cima. Ó. Ó o rio, como é que é. O rio tá baixo hoje, hein, cara. E ali, onde caiu o esgoto da empresa ali, ó. Ó lá. Esgoto lá também, ó. Caindo lá. Véi do céu. Olha lá, galera. Ó as bichas lá. Massa de pão, véi. Olha o tanto. Ali tem umas... Mano, ali tem umas... Ah, umas cinquenta ali. Galera, eu tô na outra parte da ponte aqui. Olha aí. As bichas em cima da pedra, ó. Olha ali. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha ali, pessoal. Olha as bichonas ali, ó. Olha lá no canto lá. O outro tá lá. Nossa, olha o cardume desse lado. Olha o tanto. O cara fala que pega na massa de pão, pessoal. Eu vim hoje despreparado. Olha aí. Nossa, é só tilapão monstro. Galera, galera. Olha só o tamanho dessa em cima da pedra, véi. Nossa, meu Deus. Olha o toco daquela ali. Ó, a água hoje tá suja, cara. É bom final de semana. Nossa. Aqui tem um cardume em cima dessa pedra. Em cima da pedra tem outra lá, passando lá em cima lá, ó. Meu Deus do céu. Pessoal, olha aquela lá que fica na panela, lá, ó. Ó. Véi, que tilapia monstro, hein. Olha lá a outra lá na panela. Rapaz. Olha lá, galera. Elas estão dentro da panela. Elas fazem essas panelas. Nossa, cintura. Olha isso. Olha isso, galera. Olha isso. Em cima da pedra. Mais de 20 tilápias, véi. Em cima dessa pedra aí, ó. Mano, e aqui é extremamente poluído. Mas dá pra vir fazer um conteúdo, hein. Olha aqui. Olha aqui. Olha ali do lado. Nossa, meu Deus do céu. Pessoal, vou jogar o zoom aí e ver se dá pra ver aí. Olha aí. Olha isso. Pessoal, eu vi dois curimbão ali de meio quilo, mais ou menos. Em cima da pedra. Nossa, olha isso aí, galera. Olha isso, pessoal. Pessoal, deixa nos comentários aí. Se vocês querem que eu volte aqui pra fazer essa pescaria. Vou fazer uma massa de pão. E eu vou vir aqui, ó. É Goiânia, no centro de Goiânia. Não há ponte. Não há ponte aqui do Rio Meia Ponte, ó. Aqui é o Crimeia Leste, meu amigo, ó. Pra quem sobe ali, ó. Pra quem desce. Pra quem sobe, pra quem desce. Tá aí, ó. Mano, é surreal o tanto de tilapia. Eu achei que tinha acabado. Olha lá na pedra. Olha lá, véi. É só as bitela. Olha lá na panela. E o acesso não é difícil pra descer. Mas se descer ali, ela sai. Eu acho que tem que jogar aí de cima da ponte uma boinha com alguma coisa. Deixa nos comentários se vocês querem que eu faça esse conteúdo aí pra gente brincar aqui. Poluído é, pessoal. Mas eu pesquei aqui um ano atrás. E... E eu vou te falar, cara. Não pegou com isca nenhuma. Só no rabichinho. Galera, deixa nos comentários aí se vocês querem que eu volto aqui. Eu vou agora lá num lugar mostrar um pirarucu lá que soltaram lá. Agora... Fica no vídeo aí pra vocês verem o tanto de peixe que tem nesse lugar. Sabe? Lá é... Não pode pescar, mas... É um trem muito esquisito. Fica no vídeo aí. Vamos pra lá agora que eu tô no centro aqui. E é isso. Tamo junto. Galera, cheguei no lugar. Olha só o tambaqui detonando. Atilapa. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Nossa. Olha lá, pessoal. O tambaquizão. Meu Deus. Olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. No centro da cidade, meu irmão. Pessoal. Olha o tanto de tilápia, velho. Pô, tilápia é praga nesse lugar, né, bicho? Você tá doido? Olha o tamanho desse tambaqui. Caraca, velho. Galera, olha lá o tambaqui regaçando a tilápia. O tambaqui tá regaçando a tilápia, pessoal. Olha lá. Dois tambaqui regaçando a tilápia. Olha. Olha ali, pessoal. Ui, olha isso. Meu Deus. Olha o pirarucu vem aqui nele. Cadê, cadê, cadê? Olha aí o rabo dele. Ah, tô vendo. Viu aí? Vi, vi. Eu não tinha visto ainda, não, ele, cara. Nossa, que bicho grande. Olha aí, galera. Olha o tamanho desse pirarucu, velho. Olha que bonito, galera. Olha a maravilha. Que maravilha de Deus, olha. Olha que massa, cara. Olha os patinhos, pessoal. Que show, galera. Essas imagens aqui. Vou te falar, viu. Merece o seu comentário aí. Comenta aí se você tá gostando. Olha aí. Olha o tanto, cara. Isso aqui é fora do comum. Olha isso, olha isso. Pessoal, olha só. Você vê que elas andam muito em cardume, ó. Olha isso, olha isso. É tilápia demais, pessoal. É muita tilápia. É tilápia que não acaba mais, pessoal. Isso no centro da cidade aqui, pessoal. Nossa, tilápia até preta tem. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Surreal. Olha o tamanho do tucunaré aqui. Nossa, olha o tamanho desse tucunaré, Fernando. Dá uns 2kg esse tucunaré. Nossa, galera. Presta atenção nisso aqui, pessoal. Pessoal, vou pegar. Nossa, é tilápia demais que não acaba. É tilápia que não acaba mais. Meu Deus do céu. Isso é loucura, rapaz. Olha, as bichas saindo pro lado de fora. É tilápia que não acaba mais, galera. Meu Deus. Jesus. É muito peixe, cara. É muito peixe mesmo. Isso aí é louco. É bonito demais. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. As bichas mansinhas, olha. Olha aqui. Mas no final do ano, eles tiram isso aí, você sabe, né? Aqui não põe. É, reproduz demais. Olha o tamanho daquela ali. É só tilapão. Pode ir lá. Lá eles tiram. Fora do comum, pessoal. Olha aí. Carazão, olha o tamanho disso. Isso é louco. E aí, pessoal. Fizeram o 2. Aqui é uma área de lazer. Todo mundo cuida. Então é de todo mundo. Proibido pescar mesmo. E é isso. Duas áreas top. Para quem mora em Goiânia, pessoal. Para quem mora em Goiânia. É isso. É uma área muito bacana. Você pode vir. Trazer sua família. Ali tem um bar, restaurante. Você pode sentar aqui, mas sua família. Fica ali. Aproximadamente aqui. Tem a BR aqui atrás aqui. Que é o Balneário Minha Ponte. Tem a ponte. Depois da ponte. Você pega a primeira direita. E você vai se encontrar dentro de um setor chamado Balneário. Essa maravilha aqui. Olha só que lindo. Olha só. E pessoal. Se vocês me ver na rua. Carro rebaixado. Carro rebaixado. Vermelho. Pode saber que é o nosso pescaria. Rebaixei o carro lá. Agora está mais fácil identificar quem é a nossa pescaria. E vou meter o adesivão lá atrás. Com o símbolo YouTube e nossas pescaria. Olha isso. E acho que é basicamente isso aí, pessoal. Deixa nos comentários. Repetindo de novo. Deixa nos comentários aí. Se vocês querem que eu volte naquele lugar para tentar pegar aquelas chilapas de esgoto lá. Certo? Com a massa de pão. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um conteúdo diferente hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. E é isso. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.